Olá pessoas, bom estar com vocês novamente aqui no canal, espero que todos estejam bem. E na nossa aula de hoje, nós iremos fazer essa fofurinha aqui, olha. Este coelhinho, ele ficou muito engraçadinho. Já está aí chegando a Páscoa, aí tem um coelhinho bem bonitinho para vocês fazerem, ainda dá tempo. Quero lembrar vocês que o material usado nessa aula está abaixo na descrição. Então, vamos lá. Vamos dar início com a cor branca, tá bom? E a agulha número 3. Vamos começar fazendo um anel mágico. Dentro deste anel, faremos 6 pontos baixos. Agora, vamos puxar o fio aqui, o fiozinho de sobra, para fechar o meinho. Agora, com a agulha número 2, vamos prender esse fiozinho de sobra. E no primeiro ponto... Laçamos o fio de sobra. E vamos fazer uma correntinha. Vamos começar pela perninha. Agora, na segunda carreira, faremos 6 aumentos. 2 pontos baixos em cada ponto baixo da carreira anterior, tá? Assim. Primeiro aumento. Então, vamos repetir por mais 5 vezes, tá? 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. Vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Eu volto já com vocês. Próxima carreira, faremos 3 aumentos em meio ponto alto, tá? Na sequência. Então, assim. Vamos dar uma laçada. E no próximo ponto, vamos fazer... Um meio ponto alto. E mais um. Este é o primeiro aumento. Vamos fazer mais 2 aumentos. Na sequência, faremos 9 pontos baixos. Pronto. Terminamos a carreira. Vamos colocar um marcador. Quem não tiver um marcador, pode colocar um fiozinho, tá? Vamos marcar aqui embaixo o primeiro ponto. Só pra ter uma referência, quando terminarmos a carreira, procurarmos terminar mais ou menos aqui. Então, vamos lá. A quarta carreira, faremos 6 meio ponto alto, 1 meio ponto alto em cada ponto da carreira anterior, tá? Então, 6 meios ponto alto, 1 laçada, 1 meio ponto alto, faremos mais 5. Pronto. Na sequência, 9 pontos baixos. Pronto. Terminamos a carreira. Ele vai virando aqui, tá? A partinha aqui vai ficando mais alta. Ficamos com 15 pontos baixos. Na quinta carreira, faremos 3 diminuições, pegando as alças traseiras, as alcinhas internas. 3 diminuições na sequência. Primeira diminuição, vamos fazer mais 2 diminuições. Pronto. 3 diminuições. Agora, continuaremos pegando nas alcinhas internas, faremos 9 pontos baixos. Pegando a alcinha interna, tá? 9 pontos baixos. Eu volto já com vocês. Pronto. Terminada a carreira. A próxima, faremos mais 3 diminuições, tá? Agora, não precisa pegar a alcinha interna. Vamos fazer com a alcinha da frente, aqui, pegando a alcinha da frente. Na sequência, 6 pontos baixos. Na carreira anterior, nós ficamos com 12 pontos baixos, tá? Agora, nessa, nós ficamos com 9 pontos baixos. Na sétima carreira, faremos 1 diminuição. E 7 pontos baixos. Vamos ficar com 8 pontos baixos. Eu volto já com vocês. Podemos cortar este fio, deixando um pouquinho de sobra. Para fazermos a costura depois. Vamos colocar um marcador aqui, para não perdermos este pontinho, tá? Depois, nós vamos terminar. Agora, vamos colocar um pouquinho de enchimento na patinha. Eu uso a fibra siliconada. Vocês podem estar usando sobra de fios, de tecidos, ou até algodão. Tá bom assim, olha. Encheu mais a pontinha aqui, tá? Pontinha da pata. Pezinho aqui fica mais... fica solto. Tá bom? Então, agora, nós vamos bordar aqui a pata. Eu peguei essa linha rosa. Rosa bem clarinho. Vocês podem usar outra cor, se vocês quiserem, tá? Vou fazer dois fios, tá? Que ela é bem fininha, para ficar um pouquinho mais marcada. Inserindo a agulha aqui por dentro, pela abertura, tá? Deixar uma sobra aqui do lado de fora. Vamos inserir a agulha depois dessas alcinhas aparentes, tá? Que ela é bem fininha. Agora, vamos fazer um nozinho aqui. Vamos fazer um nozinho aqui. E vou fechar essa abertura aqui na pata. Fechar com ponto baixo, tá? Ó, com a agulha 3, vamos voltar aqui no ponto. Passar aqui no próximo ponto, olha. E pegar o do outro lado também, 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 olha. Vamos esconder este fio. Vamos esconder este fio. Pronto, olha. Tá pronta a patinha. Agora, vocês vão fazer mais uma do mesmo jeitinho, tá? Eu já tenho a outra aqui, ó. Prontinha. Tá? Ó. É só fazer a outra do mesmo jeitinho. Agora, nós vamos fazer os bracinhos. Iniciando com o anel mágico. E cinco pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel. E com a agulha 2, vamos prender este fio de sobra. No primeiro ponto, laçar o fio de sobra. Fazer uma correntinha. Tá fechadinho. Agora, faremos cinco aumentos. Nós temos cinco pontos baixos, vamos ficar com dez pontos baixos. Dois pontos baixos em cada ponto baixo da carreira anterior. Vamos repetir mais quatro vezes. Um aumento em cada ponto baixo. Volto já com vocês. Pronto, terminada a carreira. Ficamos aqui com dez pontos baixos. A terceira carreira, faremos duas diminuições. Pegando o pontinho alcinha da frente do ponto. Pronto, duas diminuições. Na sequência, seis pontos baixos. Vamos ficar com oito pontos. Pronto, terminada a carreira. Na carreira, ficamos com oito pontos baixos. Agora, faremos duas diminuições. E na sequência, quatro pontos baixos. E na sequência, quatro pontos baixos. Vamos ficar com seis pontos baixos. Pronto, ficamos com seis pontos baixos. Agora, a quinta e a sexta carreira, as duas próximas carreiras, nós vamos continuar fazendo seis pontos baixos. Vamos fazer o primeiro ponto. E vamos colocar um marcador aqui, no primeiro ponto. Sempre terminar aqui, tá? No marcador. Então, duas carreiras com seis pontos baixos. Eu volto já com vocês. Vamos lá. E vamos lá. Pronto. Terminadas as duas carreirinhas, nós vamos juntar as duas partes, tá? Olha, tá no meinho. Vamos fazer aqui, pegar aqui no ponto, o primeiro ponto, tá? Do outro lado também. Vamos fazer um ponto baixo. Próximo, pegando as duas partes, olha. E no seguinte, do mesmo jeito. Fazer uma correntinha aqui, cortar o fio. E vamos esconder este fio. E vamos esconder este fio. Fio de tapeçaria. Passar para dentro. Está pronto um dos bracinhos. Agora, você faça o outro do mesmo jeitinho. Eu já tenho dois aqui prontinho. Então, vamos dar sequência. Agora, nós vamos começar corpindo o coelhinho. Com a mesma linha branca. Vamos começar com o anel mágico. Com a agulha 3, dentro deste anel mágico, faremos 6 pontos baixos. Vamos puxar o fio de sobra. Agora, com a agulha 2, vamos prender o fio de sobra, pegando o primeiro ponto. Puxando o fio de sobra. Fazendo uma correntinha. A segunda carreira, nós faremos 6 aumentos. São 2 pontos baixos, cada ponto de base da carreira anterior, tá? Vamos repetir mais 5 vezes. Um aumento em cada ponto baixo da carreira anterior. Eu volto já com vocês. Terminada a carreira, ficamos no total de 12 pontos baixos. A terceira carreira, faremos... Um ponto baixo... E um aumento no próximo ponto. Nós vamos repetir um ponto baixo e um aumento por mais 5 vezes. Iremos ficar com um total de 18 pontos baixos. Vamos lá, eu volto já com vocês. Vamos lá, nós vamos78. E um aumento no próximo pano. E um aumento no próximo ponto. E um aumento no próximo plano. E um aumento no próximo vídeo. Pronto. Terminada a carreira, ficamos com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, faremos dois pontos baixos e um aumento no próximo ponto. Nós iremos repetir dois pontos baixos e um aumento por mais cinco vezes. Iremos ficar com um total de 24 pontos baixos. Então, vamos lá. Eu volto já com vocês, com essa carreirinha terminada. Dois pontos baixos e um aumento. Pronto. Terminada a carreira, ficamos com 24 pontos baixos. Na quinta carreira, faremos três pontos baixos e um aumento no próximo ponto. Nós iremos repetir três pontos baixos e um aumento por mais cinco vezes. Nós iremos ficar num total de 30 pontos baixos. Eu volto já com vocês. Três pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento. Pronto. Terminada a carreira, ficamos aqui com um total de 30 pontos baixos. Na sexta carreira, nós faremos 30 pontos baixos, pegando as alcinhas internas da carreira. Então, aqui tem as externas, vamos pegar as de trás, as internas, tá? Vamos fazer 30 pontos baixos. Eu volto já com vocês. Tchau. 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 E fazer um ponto baixo Mais uma vez No seguinte É o segundo Agora mais um Três pontos baixos Aí assim a patinha já fica aqui Presinha Na minha opinião é a melhor maneira de prender Assim as patinhas Fazer as costuras Fica bem segura Agora na sequência Vamos fazer seis pontos baixos Vamos pegar a outra patinha Tá? Colocar a frente Olha Assim Tá? Vamos inserir a agulha aqui no primeiro ponto da pata E no ponto seguinte aqui do corpo Vamos fazer o primeiro ponto baixo aqui na patinha Agora no seguinte E no último pontinho aqui da perninha Então ficamos com mais três pontos baixos aqui prendendo as patinhas Olha Agora vamos continuar Aqui nós faremos Até a outra pata Dezoito pontos baixos Eu volto já com vocês Pronto Pronto Terminada a carreira Continuamos Continuamos um total de trinta pontos baixos Agora da oitava A décima carreira Nós faremos trinta pontos baixos Tá? Por três carreiras Iremos fazer trinta pontos baixos Assim Olha Vamos colocar um marcador aqui no primeiro pontinho Porque sempre iremos terminar a carreira Aqui nesse marcador Então já fizemos o primeiro ponto Vamos fazer mais vinte e nove Então por três carreiras Faremos trinta pontos baixos Eu volto já com vocês Com essas três carreirinhas terminadas Vamos fazer trinta pontos baixos E aí Vamos fazer trinta pontos baixos Pronto, terminadas as três carreiras, ficamos com 30 pontos baixos, já está formando o corpinho aqui do nosso coelhinho. Agora, vamos fazer a décima primeira carreira, dessa maneira. Três pontos baixos, agora, uma diminuição. Nós vamos repetir, por mais cinco vezes, esta sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. E eu volto já com vocês. Nós ficaremos no total de 24 pontos baixos. Três pontos baixos. Pronto, terminada a carreira, ficamos com 24 pontos baixos. Agora, a décima segunda e décima terceira carreira, faremos 24 pontos baixos, por duas carreiras. Vamos fazer o primeiro ponto aqui. Então, vamos marcar o primeiro ponto, tá? Então, nós vamos fazer as duas carreirinhas chegando sempre aqui, tá? No marcador. Então, duas carreiras com 24 pontos baixos. Eu volto já com vocês, com essas duas carreirinhas terminadas. Então, vamos fazer as duas carreiras. Pronto, terminadas as duas carreiras. Ficamos com 24 pontos baixos. A décima quarta carreira, faremos dois pontos baixos. E uma diminuição, pegando as alcinhas da frente. Então, iremos repetir dois pontos baixos e uma diminuição por mais cinco vezes. Nós iremos ficar no total de 18 pontos baixos. Eu volto já com vocês, com a carreira terminada. E então, vou fazer o primeiro passo. Vou fazer o primeiro passo. E assim ficou pronto. Terminada a carreira A décima quinta carreira Faremos um ponto baixo E uma diminuição Vamos repetir por mais cinco vezes Um ponto baixo e uma diminuição Eu volto já com vocês Um ponto baixo e um ponto baixo Terminada a carreira Ficamos aqui com doze pontos baixos Antes de continuar Nós vamos colocar enchimento Aqui no corpinho do coelhinho Ficamos aqui Agora nós vamos dar continuidade Juntando os bracinhos Aqui no corpo do coelhinho Já aqui onde estamos Nós vamos colocar um bracinho Vamos pegar o primeiro ponto E já vamos encaixar Aqui no próximo ponto do corpinho Agora o seguinte E mais um pontinho Agora faremos Três pontos baixos E vamos encaixar o outro bracinho Aqui Do mesmo jeito Tá? Aqui no ponto baixo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, tá encaixadinho, costuradinho o bracinho Aqui na parte de trás vamos fazer mais três pontos baixos Pronto, terminamos o corpinho, agora vamos fazer a cabeça Na cabeça vamos começar fazendo um ponto baixo E um aumento no próximo ponto Nós vamos repetir um ponto baixo e um aumento por mais cinco vezes Iremos ficar com um total de 18 pontos baixos Vamos lá, eu volto já com vocês Terminada a carreira A segunda carreira aqui da cabeça iremos fazer dois pontos baixos E um aumento Iremos repetir dois pontos baixos e um aumento por mais cinco vezes Vamos ficar com um total de 24 pontos baixos Eu volto já com vocês Vou fazer o momento Ah, tá? Tá? Ruín É Karan Terminada a carreira, ficamos com 24 pontos baixos. A terceira carreira, faremos três pontos baixos. E um aumento. Vamos repetir três pontos baixos e um aumento por mais cinco vezes. Nós iremos ficar no total de 30 pontos baixos. Eu volto já com vocês com a carreira terminada. E um aumento. E um aumento no próximo ponto. Nós iremos repetir quatro pontos baixos e um aumento por mais cinco vezes. Ficaremos um total de 36 pontos baixos. Volto já com vocês. Ficamos. 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 Pronto, terminada a carreira, ficamos com 30 pontos baixos Oitava carreira, faremos 3 pontos baixos E uma diminuição Vamos repetir 3 pontos baixos e uma diminuição por mais 5 vezes Ficaremos com um total de 24 pontos baixos Eu volto já com vocês Pronto, terminada a carreira, ficamos com um total de 24 pontos baixos Agora nós iremos colocar os olhinhos de trava aqui Então nós vamos colocar mais ou menos Ver o meio aqui Nós terminamos a oitava carreira Então entre a sétima e a oitava carreira nós vamos colocar os olhinhos Vamos deixar 5 pontos aqui entre um olhinho e o outro Então ficamos aqui no meio entre um olhinho e o outro com 5 pontos Vamos colocar a travinha E apertar o máximo, tá? Fica bem presa Bem firme Fazer um pouquinho de força pra encaixar bem essa trava, tá? Colocar a outra Pronto, tá os dois olhinhos já, as duas travinhas bem presas Agora vamos continuar aqui A nona carreira nós faremos 6 pontos baixos E uma diminuição Repetiremos 6 pontos baixos e uma diminuição por mais duas vezes Nós ficaremos num total de 21 pontos baixos Eu volto já com vocês E uma diminuição por mais duas vezes Pronto, terminada a carreira Ficamos com 21 pontos baixos A décima carreira faremos 5 pontos baixos 5 pontos baixos e uma diminuição por mais duas vezes Nós ficaremos num total de 18 pontos baixos Eu volto já com vocês E depois façamos 5 pontos baixos ... Terminada a carreira, ficamos com 18 pontos baixos. A próxima carreira, faremos um ponto baixo. E uma diminuição. Iremos repetir um ponto baixo e uma diminuição por mais 5 vezes. Vamos ficar no total de 12 pontos baixos. Pronto, terminada a carreira. Ficamos com 12 pontos baixos. Agora, antes de fechar, vamos colocar o enchimento. Música Pronto. Antes de fechar a cabecinha aqui, nós vamos bordar aqui o rosto. Vamos pegar a linha de bordado. Eu vou usar essa aqui. Cortar um pedaço e vamos dobrar ao meio, tá? Vamos inserir a agulha aqui pela abertura na cabeça, tá? Cortar um pedaço e vamos dobrar ao meio, tá? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto